Ah, eu já não sei o que fazer, fui do pé raboar com salário atrasado Ah, eu já não tô mais de dover, não fui despejada, tô pegando o carro Agora vou conversar com ela, será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade, se é dinheiro, se é amor ou com dificuldade Cumplicidade, olha lá Eu não tenho carroingue, não tenho carroingue leva o levo Mas e a coreografia? Como é que é a coreografia? Eu não tenho carroingue Acabou? Aí você tá relaxando a música, né, Guigli? Tá relaxando a música, não tá, não? Lúcio, você já tem uma namoradinha na escola? Não? Como é o nome dela? Como que é o nome dela, querido? Como? Mentira, seu... Sua bunda! Ô, rapaz! Ó o respeito com a sua mãe! Que legal! Não tem graça isso, não! Pense aí! É, querido, é bonitinho? É? E aí, Guigli, já deu um beijinho, não? Olha a sua boca, né, é namorada! Mas você troca uma ideia com ela? Hã? O quê? Você troca uma ideinha com ela, direto? Não! Você brinca com ela? Não! Nem olha pra ela? Não! Que porra de namoro é esse, velho? Não, mãe, o que você tá falando aí? Eu falei? Você tá namorando com esse conjugativo? Ah, é verdade, mas você conversa com ela no Face, mas o senhor não chega perto dela, nem olha pra cara dela, é isso? Como é que funciona esse queno aí? Eu namoro com ela? O namoro é só no Face? Eu deixo uma boca, seu thai! O que? O que? 9 a 0! Não foi tão bem assim o goleiro!